Salut les amis e vamos lá para mais um vídeo de francês. Hoje a gente vai aprender um pouquinho, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre os falsos cognatos, os falsos amigos, les fous amis em francês. São palavras que a gente fala em francês que podem ser confundidas aí com palavras em português. Então não tem nada a ver, são palavras muito parecidas com o português, mas não tem o mesmo significado, tá bom? Então bora lá aprender as palavras. A primeira palavra. É um verbo que significa, pode ter vários significados. Um dos significados é afinar, você pode ter o significado de pôr de acordo ou então o significado de conceder. E muita gente confunde com a palavra acordar em português. Então é muito parecido, acordar com acordar é muito parecido. Mas acordar em francês a gente fala réveiller. Réveiller, ok? Vamos lá então para a segunda palavra. Carton. Carton. Muita gente acha que significa cartão, mas carton significa papelão, ou então caixa de papelão, né? E muita gente fala que é cartão, mas não tem nada a ver com cartão, tá? Cartão a gente fala carte, une carte em francês. Vamos lá para a próxima palavra. Lo sol. Muita gente acha que lo sol significa o sol, mas não tem nada a ver com o sol. Escreve da mesma maneira, mas não tem nada a ver, tá? Lo sol significa o chão. O chão que a gente pisa aí, tá? O chão. Então o chão você fala lo sol. E sol, né? O sol, a gente fala soleil. 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 Vamos lá então para a próxima palavra. Gato. Gato. Gato é uma palavra francesa para dizer bolo. Gato igual bolo. E muita gente confunde gato com gato. Gato. E não tem nada a ver. E atenção. Gato a gente fala chá. Chá. Mas chá significa um gato. É o contrário aí, tá? Gato significa bolo e chá, gato. Bora para a próxima palavra. Ombro. 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 Essa palavra pode ser confundida com ombro. E não tem nada a ver com ombro. Tá? Ombro significa sombra. Ombro, em francês, a gente fala épaule. É a próxima palavra. Calma aí. Calma aí. Calma. Muita calma nessa hora. Não é isso que você está pensando. Ombro. 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 É o significado dela em português. Curte esse vídeo. Compartilha. Deixa o seu like. Não deixe também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Siga aqui no Facebook ou no Instagram se você estiver vendo pelo Instagram. Um grande beijo. 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 Obrigado.